Quando ele toca, todo o Brasil escuta. O Edson Funk, simplesmente, o brabo, divulgou, bombou. E aí, o Edson Funk! Tava voado na pista, dentro de um golfe sapão. De repente, houve sirenes, era perseguição. Não hesitei, acelerei, mano, naquele instante. Porque dentro do porta-mala, eram vários flagrantes. Algo comédia que me deu pra eu falhar na missão. Por isso, a duzentos por hora, acionei o patrão. Bati o rádio, mas que situação foi a tela? Ele mandou eu chegar vivo, ou morto na favela. Eu acelerando, e os derne aplicando. Curaram os meus pneus e a gasolina tá acabando. O papo do patrão não saía da minha mente. Vivo! Vou ter que botar a chapa quente. Encostei o carro na freada e na adrenalina. Abandonei a carga, mas enquadrei uma mina. Infração de segundos, polícia pra todo lado. E na televisão, meu rosto era estampado. A refém desesperada, e eu batendo neurose. Porque o troféu dos canas, claro, era a minha morte. Eu fazendo exigência, da maior sagacidade. E negociadores no chão, e atiradores em cima da laje. Meu Deus, mas eu sou vagabundo. Guerreiro treinado, e não me entrego não. Sou bandido 5-7, se for preciso eu mato. Não falho na missão, eu não falho não. O cerco já tá armado, não tem pra onde eu correr. Pensei, não vai ter jeito, a bala vai comer. Foi quando o negociador tranquilo trouxe a notícia. Calma, no telefone, é sua esposa e sua filha. Eu me surpreendi quando atendi o telefone. E lágrimas caí, mesmo sendo sujeito homem. Libertei a refém, arrependido e distraído. De repente um barulho, pá. Atenção comunidade. Comunidade, comunidade, comunidade. Pensava em me entregar, agora é tarde e não dá mais. O que vai ser da minha filha sem o pai? Infância destruída, futuro traumatizado. Já era, eu tô no chão, agonizando, baleado. Pede perdão a Deus, pois não há justificativa. Culpa, o sofrimento e entrar na vida bandida. No último suspiro, vendo minha vida ir embora. Dei o arrependimento, foi nele que eu encontrei. O caminho das rosas. O caminho das rosas. O caminho das rosas. O caminho das rosas. A máquina de tocar o cara, o cara, o cara, sucesso. Então por que que eu não vou deixar rolar lágrimas? E se algo me emocionou, não adianta eu tentar me controlar que ela cai. Se até Jesus chorou, então por que que eu não vou deixar rolar lágrimas? Logo em mais, e se algo me emocionou, não adianta eu tentar me controlar que ela cai. Logo em mais, rola em meu rosto sem eu permitir, sem eu permitir. Ela cai, desce no meu peito com uma direção, que é o meu coração. Quanto sofrimento eu vejo na favela, muitos presos e outros rodeados de velas. Mães desesperadas gritando nas ruas. Libertar meu filho, moço, para a viatura. Na troca de tiro morre inocente. A mídia esquece, mas nunca tiro da mente. Sempre orgulhoso, eu nunca quis chorar. Mas agora, não dá mais pra aguentar. Vendo o povo sofrendo, com a escuridão do lado, dói demais. Um grito de tristeza, eu vou desabatar. Não dá mais. Se até Jesus chorou, então por que que eu não vou deixar rolar lágrimas? E se algo me emocionou, não adianta eu tentar me controlar, que ela cai. Lágrimas, rolam em meu rosto sem eu permitir, sem eu permitir. Ela cai, desce no meu peito com uma direção, que é o meu coração. Quanto sofrimento eu vejo na favela, muitos presos e outros rodeados de velas. Mães desesperadas, gritando nas ruas. Liberta meu filho, moço, para a viatura. Na troca de tiro morre inocente. A mídia esquece, mas nunca tiro da mente. Sempre orgulhoso, eu nunca quis chorar. Mas agora, não dá mais pra aguentar. Vendo o povo sofrendo, com a escuridão do lado, dói demais. Um grito de tristeza, eu vou desabafar. Não dá mais. Se até Jesus chorou, então por que que eu não vou deixar rolar lágrimas? E se algo me emocionou, não adianta eu me controlar, que ela cai. O Edson Funk, ou bravo, entendeu, né? Que é o meu coração. O Edson Funk. Hoje o Martinho conta uma história real. Que infelizmente não teve um bom final. Desde a periferia, até o asfalto. Essa história é contada por todo o papelado. Dois corações unidos no sentimento. Novinha e guerreiro em um só fundamento. Mesmo no sofrimento e na vida louca. Por ela ele queria até sair da boca. E infelizmente foram vítimas de intrigas. Recalque de invejosos, destruíram suas vidas. Felicidade alheia incomodou o vilhão. Mexeu com a mente do guerreiro usando a conspiração. É assim dizia o perigoso elemento. Meu mano, escuta só o que ela tá dizendo. Que não te ama mais e até rolou traição. Já era o recalcado, envenenou a mente do irmão. E o guerreiro partiu atrás da mina. Com a hornete de nove na mão. Cheio de ódio pela tal traição. E tá de volta seu lado neuroticão. E quando a encontrou. Deu logo dois tirão no peito que a derrubou. Com muita dor chorando ela perguntou. Qual é o motivo desses tiros, meu amor? Triste ele respondeu. Te dei o meu amor, mesmo assim você me traiu. Foi nessa hora que a tua casa caiu. Desesperada ele ficou quando a ouviu. Quando a ouviu. No último suspiro falou. Eu nunca te traí, quem sua mente envenenou. Sua mãe chorando gritou quando ela morreu. Minha filha tava gravida de um filho teu. De um filho seu. É a moral da história, eu já vou contar. Não é em qualquer um que se deve acreditar. Ele acreditou. Hoje chora demais. Seu grande amor não volta mais. Ele percebeu. Ele percebeu. Totalmente atrasado. Que a semente do mar pode estar do seu lado. Fez chorar a mãe. Dois irmãos e o pai. Porque ela não volta mais. Porque ela não volta mais. Seu grande amor não volta mais. O Edson Funk. Simplesmente. Qualidade a mil por hora. O Edson Funk. Sucesso… exportando atrasado. Conta uma história. Que no meu cotidiano. Já é normal. De uma mina. Cria de favela. Que almejava. Alcançar a ascensão social. Uma menina ainda muito adolescente Da pele negra, conhecida como Suelen Ambiciosa, não quer mais a vida sofrida Confunde a realidade com a fantasia Desde a infância sempre teve uma vida dura Lutou desde menor, pois nasceu prematura Hoje aos 16 se prende a uma ilusão Almeja estátua e fama no alto escalão Mas pra subir de vida não tinha condição Pra piorar ela pra gravidade um vacilão Se sentindo perdida e cheia de revolta Imaginou que ia embarcar no caminho sem volta Até que o Wesley ofereceu uma proposta Ex-militar e seu irmão de criação Perguntou se de internet ela tinha noção De um jeito debochada Respondeu atrevida Sobrava na internet e nos iPods da vida Mas o Wesley, dá o papo, dá o papo Ah, vou dar o papo Mas vê se não explana pra ninguém Tem um lance que é bom pra mim e pra você também Eu vou fazer um ganho Que vai render o dinheiro Quando ela viu tinha um free boy indo pro cativeiro Tá dentro dois comparsas Vané e o Jacaré Wesley perguntou tá dentro Suelen disse já é Só pensando na dana e numa nova vida Imaginou que embarcar na tal vida bandida Filho do deputado, cheio de dinheiro Era um refém Coagido, humilhado, ferido, despido Em situação precária, sofrendo agressões Porque o chefe da quadrilha queria informações Só pra negociar o valor do resgate Mas a mina Suelen viu sua oportunidade Em meio a fantasia, ligada a ilusão Tentou se aproveitar daquela situação De um jeito delicada Se aproximou do cativo Viu sua chance de status Só por ser bem sucedido Mas só que a realidade Sabemos não é assim Suelen ao ser rejeitado Aflora o lado ruim Quando a negociação do resgate Teve caô Ao sair do cativeiro O refém imaginou Acabou Meus dias de terror Mas seu desfecho não foi assim Nas mãos da Suelen tava seu fim A quadrada na mão Pro refém apontou O Wesley comandou O Wesley comandou E ela disparou E acabou ali Aquele olhar de menina Matando um inocente De maneira frica e alcoolista Fugindo com a quadrilha Sem pena eu revanço Sem pena eu revanço E o que a outra roda Pra ela foi apenas um sonho Ela queria poder Queria brilhar A mina Suelen ficou perigosa Perdeu o olhar de inocente A música é funk Tipo Jack Ball é 24 horas de luxo Me diz quem não quer mergulhar nesse meu mundo 24 horas curtindo cada segundo Me diz quem não quer, se disser eu fico puto Tipo Jack Ball é 24 horas de luxo 9 horas da manhã, acordei no 5 estrelas Olhei pro lado e tava ela, minha princesa Maquiada, cheirosa e perfumada Mais linda da favela, que me satisfez a noite inteira pra me esquecer dela Duas da tarde de roupão, depois daquela bruxa As quatro a pega o chantão, história e faz de chuva Um beijo e despedida que eu já chamei seu táxi Diz que é de mim, mas é do luxo que sente saudade De repente um toque no rádio, vai ser festa hoje E vai ser seis da noite Me diz quem não quer mergulhar nesse meu mundo 24 horas curtindo cada segundo Me diz quem não quer, se disser eu fico puto Tipo Jack Ball é 24 horas de luxo Um, dois, um, dois, três, uma, duas, três, quatro, cinco Seis horas de gandaia, tudo isso no iate Festa na praia, as duas tocam o rádio Partiu pro da balada, a pista tá tranquila Sem lei seca e sem blitada Vem a mulher mais sensual, linda da cor da noite De olho no meu cordão, parejando meu balote As quatro da manhã, me despeço dos manos O barulho do Veloster, o que o sol tá chegando Três horas de prazer, na hidro, na cama, no chão Na mesa, onde tudo começou Claro, no cinco estrelas, nove, acordei Um sorrisão no rosto Tu sabe por quê, mano? Começa tudo de novo Quem não quer uma vida de luxo? Me diz quem não quer mergulhar nesse meu mundo 24 horas contindo cada segundo Me diz quem não quer Se disser é um absurdo Tipo Jack Ball é 24 horas de luxo Me diz quem não quer mergulhar nesse meu mundo 24 horas contindo cada segundo Me diz quem não quer Se disser eu fico puto Tipo Jack Ball é 24 horas de luxo Me diz quem não quer Me diz quem não quer 24 horas contindo cada segundo O Edson Funk Ô brabo Entendeu, mané? Coximo Poxa